E aí galera, uma questão muito importante que tem surgido nesse período de confinamento é a questão do oportunismo e da oportunidade. Oportunismo é essa palhaçada que tá acontecendo do álcool gel. Cara, tá todo mundo precisando, a gente precisa fazer essa higienização e aí coloca o preço lá em cima porque as pessoas vão comprar, elas estão em pânico. Isso é sacanagem, isso é oportunismo puro. Agora, oportunidade é quando você traz algo bem bacana pro mercado a um preço justo. Cara, você tá ajudando as pessoas. É o personal, o treino que começa a fazer consultoria online. É a pessoa que traz seus produtos, sei lá, de comida e oferece online. É a mulher que trabalha com sobrancelha e começa a oferecer curso pras pessoas fazerem isso online, ou seja, em casa. Então isso é oportunidade. Isso é você trazer algo legal pro mercado a um preço justo, você tá ajudando as pessoas. Cara, você tá sobrevivendo e também ajudando aqueles que precisam. Isso é bacana, isso é uma oportunidade legal. Então se liga na diferença dos dois. E compartilha esse vídeo aí com quem tá precisando saber essa diferença.